O que? fosse a Seu vô Quais Como para você pode 抱ado Sabou É, aí ia andar na vida na bala, isso aí, você vai dar uma máquina na bolinha, você vai dar uma Michaela. Ui, ópera, ópera, ópera. Ó, ópera, ópera. Ópera, ópera. Vem passar uma bolinha, e não vai virar um burlhão para você. Ópera! Fira de cima, hein, já está um pelo aí, hein! A josa, a josa, fica a butinha, não vai ser a buta.